Tenho pouco tempo pra dizer o que eu penso Ou eu grito socorro, eu faço um minuto de silêncio Me humilhe as coordenações por não entenderem o meu rap Mas parceiro, muita calma que o que não me mata me fortalece Um minuto pra fim do mundo, toda sua vida e 600 segundos O tempo não para, vagabundo, e me diz quanto vale O nada desse tudo, quanto vale Um elogio como a resposta de um insulto Quanto vale a fala quando você estiver mudo Me diz quanto vale uma música, conteúdo e o seu tempo para o mundo Me diz em um segundo quanto vale um minuto Um beijo, um abraço, uma chance, um sorriso Uma vantagem, um atraso, uma escolha de indeciso Um minuto é pouco, pra alguns é mais que tudo Mais vale perder o meio da vida do que a vida em um minuto A esperança no final do jogo, a louca é a razão de louco Um minuto é muito ou é muito pouco? Vou parar o tempo antes que ele me pare Cê é louco, moleque? Se o relógio falasse, eu te dizer se apresse Faça valer a pena cada milésimo de segundo Mesmo se for muito pouco, vai Em um último mundo, vejo o futuro repetido o passado Matar o tempo é suicídio O tempo é seu maior ilhado Ou seu pior inimigo Uma pessoa nasce e uma morre Seguimos em frente Se esse minuto for perfeito Quero viver ele pra sempre E aí 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 E aí